Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Silvano Barcelos. Hoje abordaremos temas relacionados ao curso de Educação Física referentes à disciplina, fundamentos históricos e filosóficos da Educação Física. Neste módulo, que é o módulo número 2, abordaremos conteúdos relacionados ao sentido da filosofia na formação do professor de Educação Física. Uma pergunta que se faz nesse sentido é quais seriam a contribuição da filosofia, ou seja, o modo de abstrair, de pensar sobre o mundo, e também da Educação Física para a evolução do ser humano ao longo da história humana. Sejam todos bem-vindos. Um questionamento que faz parte do senso comum com relação à disciplina de Educação Física é se essa disciplina teria a mesma importância de disciplinas como português e matemática. Valdemir Skronberger responde a esta questão dizendo que filosofia e Educação Física representam o apêndice evolucionário de maior significância no campo evolutivo do Homo sapiens, na medida em que a filosofia, como capacidade de abstração do mundo e a educação do próprio corpo, ou seja, a educação física, juntas, elas possibilitaram ao ser humano a evolução desde o tempo das cavernas até os dias de hoje em pleno século XXI. Podemos resumir isso da seguinte forma. Foi graças à capacidade cognitiva de comunicar-se e de abstrair sobre problemas relacionados ao mundo. Isso faz parte da filosofia. E a capacidade física de se movimentar, porque aí obviamente isso está ligado à educação física, que o homem primitivo conseguiu escalar os degraus evolutivos e deixar para trás espécies muito mais adaptadas na corrida pela sobrevivência. Uma outra questão bem interessante é saber quais foram os fatores primordiais que tornaram o homem um ser dominante sobre a Terra. Bom, isso pode ser respondido de várias maneiras. Inclusive, filosoficamente, podemos aludir ao ato de se pensar sobre as mudanças climáticas, as grandes migrações, o costume dos animais, a utilização dos utensílios, o domínio da metalurgia e o domínio do fogo, que sem dúvida alguma representou um salto evolutivo em nossa história. Mas acho que a questão que devemos ponderar aqui com mais ênfase é a capacidade de abstração. Nós abstraímos antes de tudo, somos capazes de prever antes de tentar, diferentemente dos animais que agem por instinto, por instinto de sobrevivência. O que nos favoreceu na jornada evolutiva, sem dúvida alguma, foi o amadurecimento e uma melhora significativa do nosso sistema neural. Bom, e uma outra questão extremamente importante está ligada à nossa capacidade social, de sociabilização, ou seja, a formação de redes sociais e cooperativas, que ao longo do tempo se transformaram em vilas e, posteriormente, em cidades. Não há nenhum mistério em entender que é exatamente o intercâmbio de informações, quer dizer, a nossa capacidade de interagir socialmente, que possibilitou a construção de conhecimentos e a nossa própria evolução ao longo do tempo. Desde que o homem foi aprimorando a sua capacidade física em uma época de difícil sobrevivência, onde ser mais forte significava propriamente a própria subsistência do ser e de sua família, do seu grupo, nas cavernas, que a capacidade física foi cedendo lugar à capacidade intelectual. Esse processo, maturado em um período de longuíssima duração, fez com que, com o passar do tempo, o homem fosse deixando de lado a sua capacidade física em detrimento de sua capacidade intelectual. Vários pontos. Essa evolução da nossa capacidade intelectual fez com que nos tornássemos seres sedentários, deixando de lado o desenvolvimento do físico. Isso provocou problemas de saúde. Esse deve se constituir, de acordo com o meu discernimento, um dos principais objetivos dos profissionais de educação física. Tornar o homem menos sedentário. Quer dizer, a cultura da saúde do corpo se constitui como um dos pilares básicos da educação física. Mas não é só isso. Cabe aos profissionais da educação física, e esse é um senso comum nessa disciplina, a capacidade do educador físico de educar não somente o corpo, através da educação física, mas também educar a mente. Então, a saúde do corpo, ela necessariamente está atrelada à saúde da mente. Sem dúvida alguma, esse é um dos grandes desafios dos professores de educação física e dos profissionais de educação física como um todo. Assim como nossos ancestrais pensou e movimentou-se para sobreviver nos primórdios da humanidade, também hoje devemos pensar e movimentarmos-nos para uma perfeita qualidade de vida. E essa qualidade de vida passa necessariamente pela saúde física e saúde intelectual. mente e corpo unidos em um único objetivo que é a saúde integral do ser humano. De acordo com Gaia, a educação física é sobretudo movimento. Operando no campo pedagógico, assume uma cadência normativa de valores quando ao que se deve ser ensinado ou aprendido ou que possa ser considerado relevante na cultura física, nos hábitos de vida e na promoção da saúde. Chegamos ao final de mais esta videoaula e espero que tenham gostado. Eu os aguardo em uma outra oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho